O que faz aqui? Não estamos contratando escravas. Não. Pelo que eu vejo, o que estão contratando são mulheres da vida noturna. O que quer aqui? Eu só vim aqui te trazer um recado da minha filha. Ah, é? Qual? Esse. Sai daqui, antes que eu chame a polícia. Pode chamar. Faça isso. Eu não vou te dar esse gostinho. Não se esqueça que nós não somos iguais. Cozinheira de quinta. Ainda bem que nós não somos iguais, Mirtes. E eu adoraria que chamasse a polícia, pra que encontrem todas as porcarias que você tá escondendo. O que é que você quer? Eu só vim dizer que a Ângela não tá sozinha. Que ela tem uma mãe que vai defendê-la com unhas e dentes. Então não se atreva a ficar parada aí e querer ficar dando lição de moral. Porque isso é uma coisa que a minha filha tem de sobra. E você precisa muito. Porque você não tem nem um pouco. Olha quem tá falando. A golpista. Que conseguiu tirar do Geraldo as ações do hospital. Pena que a estratégia não funcionou pra você. O que menos me interessava era o dinheiro do Geraldo. Não isso era o que você queria dele. E nós duas sabemos disso. Mas felizmente você não conseguiu encantar ele como fez com os homens que passaram por sua cama. Cala a boca! A verdade dói. Escute bem, Mirtes. Você não foi pro Geraldo mais que uma noite de diversão. Só isso. Todo o amor dele, e sim, também o dinheiro dele, que era o que você mais queria, vieram pra mim. E você, com sua mesquinharia, não conseguiu nada. Acha mesmo? Lembrando que quem tá morando na mansão dele sou eu, não você. E por quanto tempo? Pra toda a vida. No final, eu vou ficar com tudo. Não. No final, tudo vai virar pó nas suas mãos, como sempre aconteceu. Isso é o que veremos. Mas eu vou te falar uma coisa. Nem você e nem sua filha vão sair bem dessa situação. Nem sonhem com isso. Eu não vou permitir. Vou acabar com vocês. Você está me ameaçando? É claro que eu tô. Sai daqui! Com muito prazer. Senhora.